Aula de literatura brasileira, segunda geração do modernismo, a questão da prosa regionalista, dos grandes autores José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Eu sou o professor Gilmar, darei aula para o terceiro ano. Um dos primeiros pilares do movimento modernista da segunda geração, a gente já estudou na videoaula anterior, que foi sobre Raquel de Queiroz. Hoje estudaremos José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Mas quem foi José Lins do Rego? Ele nasceu no município de Pilar, no estado da Paraíba, no ano de 1901. Foi romancista, cronista, ensaísta. No ano de 1932 publicou com recursos próprios seu primeiro livro, Menino de Engenho. No ano de 1935 foi eleito como membro da Academia Brasileira de Letras, fixando tipos e costumes da região. Então veja, basicamente todos os seus personagens têm como seu lugar de origem o interior da Paraíba, certo? Por isso que é uma questão regionalista. Principalmente as questões de engenho, os canaviais. Não se aprofunda na análise psicológica de seus personagens, no entanto, são incomuns fortes e reais. A gente vai ver isso em Menino de Engenho, Fogo Morto, ok? Exaltam sentimentos pessoais. Linguagem cheia de vocábulos regionais. O que é típico desse tipo de literatura? Típico das falas regionais. Cada estado nordestino tem uma forma de falar. Um sergipano não fala igual a um alagoano. Um alagoano não fala igual a um maranhense. Um maranhense não fala igual a um baiano. Cada um tem a sua peculiaridade. É por isso que eles se tornaram autores regionalistas. Narrativa apresenta forte inspiração na literatura de Cortel, dando ênfase à oralidade. Então, em algumas leituras, como Fogo Morto, Menino de Engenho, São Bernardo, a gente vê essa coloquialidade presente na escrita de José Lins do Rego. Ciclos de suas obras. Então, quando a gente estuda José Lins do Rego, a gente tem que estudar os ciclos dele. Então, o primeiro ciclo é o ciclo da cana de açougue. Então, quais são as obras que vão abordar a questão do engenho? Você sabe que o Nordeste, dentro do ciclo da cana de açúcar, foi um dos grandes centros produtores e econômicos para a colônia portuguesa, no século XVI e XVII. Depois veio o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Então, quais são as grandes obras? Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, A Usina. A Usina vai justamente falar da transição das plantações de cana de açúcar, do açúcar para o álcool. E Fogo Morto, que vai falar sobre a decadência dos engenhos no Nordeste. Então, quando se fala Fogo Morto, a gente fala sobre isso. É dividido em três fases, né? Cuidado para não confundir com Sertões de Euclides da Cunha. São obras que são divididas em três partes, ok? Fogo Morto, Os Sertões e Triste Fim de Policarmo Quaresma. Então, são obras que são divididas em três partes. O ciclo do cangaço, Misticismo e Seca, Pedra Bonita, inclusive já virou série. E Cangaceiro. O Nordeste foi muito conhecido pelos seus cangaceiros. E o mais conhecido, Lampião. E o ciclo das obras independentes. O moleque Ricardo, que provavelmente foi um amigo dele na infância, então ele retrata disso. Pureza, Riacho Doce. Inclusive, Riacho Doce já virou novela brasileira, né? Que é a história de uma mulher rica que se apaixona por um pescador. Brasiliano Ramos nasceu em Quebrangulo, Alagoas, no ano de 1892. Foi romancista, contista e cronista. No ano de 1936, foi preso sobre a acusação de que era comunista. Passando por inúmeras humilhações dentro dos vários presídios. Experiência que foi contada em Memórias do Cáceres. Então, veja, 1836 foi o ano auge do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, ele foi preso porque um sargento da cidade que ele morava queria que ele passasse a sobrinha dele. E ele não passou. Então, ele foi acusado de fazer parte dos movimentos comunistas, que naquela época era visto com maus olhos aqui no Brasil. Apesar de que o Brasil havia um Estado totalitário, certo? Na egíde da figura de Getúlio Vargas. E no ano de 1945, o Brasiliano filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, típico desses autores que tinham essa afiliação junto ao proletariado, sobre os camponeses, a vida difícil dos trabalhadores no Brasil. Bem, características de sua obra. Conciliam o regionalismo e a psicologia, principalmente em Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra bem interessante porque os personagens não falam na escrita. Quem fala é o narrador. E muitas vezes você não sabe se o narrador está falando do que os personagens estão fazendo ou do que eles estão pensando. É o que a gente chama de fluxo de consciência. Foi típico do século XX, principalmente com nomes como Jamie Joyce e o seu grande livro Ulisses. Então, essa é a questão do fluxo de consciência. Trazendo como tônica a relação problemática e repleta de conflitos do homem com o meio natural e a sociedade. Isso é típico na obra Vidas Secas. Inexistência de adjetivos. Veja, Graciliano Ramos era o que a gente chamava de um escritor enxuto. Ele era muito sintético, portanto que os livros dele são pequenos. Estilo seco, conciso e sintético. Uma característica dele também. Então, ele não escreve muito, não adjetiva muito as ações. Certo? Deixa de lado o sentimentalismo a favor de uma objetividade. E clareza em textos com mensagens diretas e sem rodeios. Principalmente sobre a vida no campo. Principalmente no sertão. Que é uma vida muito sofrida. Já dizia o grande Euclides da Cunha. O sertanejo antes de tudo um forte. Nas obras São Bernardo, Angústia e Vida Seca, Graciliano Ramos mostra um perfil psicológico e sociopolítico. A gente vê a discussão de Fabiano, que é um personagem de Vidas Secas, com o Soldado Amarelo. E o medo que ele tem do Estado. O Soldado Amarelo é a representação do Estado. Que nos instiga a uma visão crítica dos rumos que a sociedade moderna toma. Certo? É interessante em Vidas Secas, Romano publicado em 38, retrata a vida miserável de uma família de retirantes, sertanejos obrigados a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. É o que a gente chama de êxodo rural. Você sai de uma região e ir para outra. Eles viviam quase como nômades dentro do próprio sertão. Então você tem personagens como Fabiano, Siná Vitória, um menino mais velho e um menino mais novo. E Baleia. Uma característica desse é a humanização dos animais e a animalização dos seres humanos. É uma tônica na obra dele. Porque veja, os filhos não tem nome. É menino mais velho e um menino mais novo. Enquanto que os animais têm. Tanto que Baleia, quando ela é sacrificada, há um sofrimento pela família. Porque é ela que caçava os preás. Tanto que no final, ela foi para o paraíso dos preás. Certo? O livro possui 13 capítulos que podem não terem uma linearidade temporal. Quer dizer, você pode ler os capítulos separadamente. Você não precisa ler um atrás do outro. Não. Cada um é uma história contada. É como se fossem pequenas crônicas. Porém, o primeiro é a mudança e o último é a fuga. Devem ser lidos nessa sequência. Pois apresentam uma ligação que fecha um ciclo. Mas você pode ler separadamente. Mas o ideal é que você lê a mudança e fuga. Mudança o primeiro e fuga o último. Ok? Os retirantes partem da fazenda para uma nova busca por condições mais favoráveis de vida. Assim, pode dizer que a miséria em que as personagens vivem em vidas secas representa um ciclo. Então, ele vive uma situação de miséria. Vai para um lugar melhor. Aquele lugar melhor piora. E ele aí vai para outro lugar para conseguir uma nova vida. Então, isso é um ciclo contínuo. Personagens, eu já acabei de falar. Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo. Seu Tomás da Boladeira e o Soldado Amarelo. Dê uma lidinha. Veja as características dele. Bem, a atividade que eu deixo para você. Então, você tem lá no módulo 10, capítulo 29, de 16 a 18, as páginas, é sobre José Lins do Rego e Graciliano Ramos, o módulo 10, capítulo 29, das páginas 24 a 26. E as atividades complementares. Eu espero você no Plantão de Dúvidas. Eu aguardo por você.